90% das vezes essa aula é 100% presencial, nunca dei essa aula somente online, inclusive eu acho até estranho, mas é um caso atípico, então a gente tem que fazer o que? A gente tem que se adaptar, nós somos seres humanos e nossa maior capacidade como indivíduo é a adaptação, então vamos lá. O conteúdo são as entrevistas e as dinâmicas, no final dessa aula eu vou passar uma dinâmica para vocês, que vai ser perfeitamente plausível de ser feita de casa, até porque vocês vão ser uma grande equipe, e eu vou explicar para vocês o que são entrevistas e quais são os modelos, as pessoas que podem acabar participando da sua entrevista, e também os modelos de dinâmicas que mais acontecem dentro da ideia das principais, dentro do que a gente considera como principais modelos de dinâmica. Iniciando aqui, o que são as entrevistas? As entrevistas são meios de selecionar os melhores participantes para vagas ofertadas pela empresa, e esses diversos modelos de entrevistas, ainda como também existe uma vasta gama de profissionais que podem trabalhar com isso. Como assim, Maurício? Existem muitas pessoas que podem estar ali te avaliando, não é só o dono da empresa, não é só o gerente do RH da empresa, não é só o assistente de RH, pode ser qualquer pessoa, inclusive. E desde o momento que você chega na empresa para realizar aquela entrevista, esteja ciente que você está sendo avaliado, do momento em que você coloca o pé até o momento em que você sai, porque nada impede que o seu gestor, que a pessoa que esteja organizando essa entrevista, ela consulte as outras pessoas que trabalham na empresa, o porteiro, as pessoas dos serviços gerais, o pessoal do atendimento, que ele vai lá e pergunte, ou, o que você achou daquele candidato? E a pessoa deu o feedback, ele foi super simpático, ele conversou bastante com a gente, ele é bem articulado, ele sabe exatamente como chegar, o que chegar, o que fazer, e é uma pessoa tranquila da gente conversar. Esse feedback seria muito positivo se você conseguisse conquistar ele. Agora, da mesma forma, pode ser que ele pergunte para o pessoal dos serviços gerais, e ela diga, não, esse daí nem olhou na minha cara, passou por mim e fez que não me viu, como se eu não fosse ninguém. Isso daí também seria um feedback negativo. Eu não peço para você, para você, nesse dia, ser a pessoa mais simpática do mundo, porque isso pode soar forçado, mas eu peço que se você tem dificuldades comunicativas, dê o seu melhor nesse dia, tá? Porque, primeiro, a entrevista, ela só vai acontecer uma vez para cada empresa. Depois disso, essa empresa vai saber quem é você, e simplesmente pode ser que ela não queira mais que você participe de processo seletivo nenhum, porque você já participou de um e não deu certo, tá? Ou pode ser que ela abra o processo seletivo daqui a uns 3, 4, 5 meses, e você tente se candidatar de novo. Mas são possibilidades, tá? Não é a regra, não acontece sempre. Então, aquele dia é um dia bem específico. Teoricamente, isso vai acontecer daquela vez. Então, o máximo que você puder dar em relação a si mesmo de desenvoltura, você vai fazer, porque você tem que convencer alguém que você é o melhor para aquela vaga. Como é que você faz isso? Ou sendo, de fato, o melhor, ou aparentando ser o melhor, tá? Ah, Maurício, isso aí pareceu mentira, pareceu golpe. O golpe está aí, cai quem quer, tá? Vamos seguir. Os profissionais que podem participar dessa entrevista. Isso aqui é o famoso... Eventualmente podem participar. Sempre vai ter alguém que vai ser responsável pela contratação. Então, de fato, essa pessoa vai estar lá. 90% das vezes é um gestor de recursos humanos. Eu falo 90% das vezes porque é o profissional para isso. Vai trabalhar com recrutamento e seleção. É o profissional que sabe quais são as qualidades que a empresa está procurando. Que ele sabe decorado o perfil para aquela vaga. Então, é quem está capacitado para aquilo. Às vezes, a pessoa se identifica bem cedo durante a entrevista. Ela já se diz, opa, eu sou aqui o gestor de recursos humanos da empresa. E você sabe, é aquele que eu tenho que impressionar. É aquele que tem que sentir segurança em mim. Então, eu tenho que me focar nele quando eu tiver que responder alguma coisa. Pode ser que seja uma boa estratégia ou pode ser que seja um tiro no pé. Porque vai que a pessoa pensa justamente o contrário. Às vezes, sua entrevista pode ter participação de psicólogos. Caso a empresa tenha um disponível para isso. E é interessante que os psicólogos trazem uma visão bem mais ampla do comportamento da pessoa. Então, eles podem ver, podem decifrar como é aquela pessoa no dia a dia. Pelo comportamento dela na entrevista, tá? Então, é crucial que você leve pessoas capacitadas para isso. Para você não acabar contratando alguém que, aparentemente, pelo menos para a sua visão, está apto para o cargo. Mas que um psicólogo reprovaria porque ele tem alguns outros problemas, tá? O próprio gestor do setor responsável pode estar naquela entrevista que você está participando. Por exemplo, tem uma empresa com 20 setores diferentes e, no dia dessa entrevista, o responsável pelo setor que vai ser contratado está lá. É como se ele fosse, literalmente, o seu chefe, tá? A pessoa que vai ser seu chefe está lá para aquela entrevista em si. A que eu participei no CEDASP há um tempo atrás era feita pelo gestor do setor, tá? A gente não teve o contato com recursos humanos, a gente não teve o contato com o psicólogo. Nossa entrevista completa foi feita pelo gestor do setor. Por quê? Primeiro, ele sabia o perfil da pessoa que ele queria contratar, ele sabia quais qualificações eram necessárias e ele achava que sabia lidar com alguém ou, então, interpretar como essa pessoa agiria dentro do mercado, dentro daquela função. Então, por se sentir tão à vontade, ele foi responsável por isso. E hoje, estou eu e o Criselton aqui no CEDASP. Estamos, eu e o Criselton aqui no CEDASP. Assim, poderia ter sido um acerto como poderia ter sido um erro muito grande. Quando você não coloca outras pessoas para participar desse processo seletivo, fica só a tua opinião, certo? Você fica muito restrito a isso. Só que o processo seletivo não foi apenas naquele dia, tá? A gente continuou vindo ao CEDASP para um treinamento durante sete dias. E aí, nós tivemos contato com todos os outros setores, inclusive o responsável pelos recursos humanos, inclusive o administrador da unidade FTZ. E, então, nós conseguimos provar o nosso valor sendo acompanhado por todos esses outros profissionais. Outra pessoa que pode participar dessa entrevista é o próprio dono ou administrador da empresa. E aí, meu bom, é a hora que você treme na base. Quando o cara diz, não, eu sou aqui coordenador geral dessa unidade. Gostaria de ver aí o que você tem para nós hoje. O que você vai falar sobre, o que você... Quem é você? Aí você já fica, meu Deus. É a hora que dá branco até para responder teu nome. Não era para ser, se você não tem esse problema, se você é o tipo de pessoa que fala o que quer na hora que quer, sem nenhuma restrição maravilha. Se você não for, é nessa hora que você pena, tá? Eu estou falando aqui de entrevistas de emprego e eu não sei quantas pessoas aqui nesse meu chat já participaram de alguma. Então, a primeira pergunta que eu faço para todos vocês é vocês já participaram de alguma entrevista de emprego? Quem participou, digite um. Quem não participou de nenhuma, digite dois. E aí? Um, dois, 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 um. Eu quero todo mundo responder nesse tipo de pergunta porque é bem fácil. A Bi respondeu dois aqui também. Dois, 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 dois. Só duas pessoas participaram, então? Beatriz, não, você vai ser Bi agora. Pronto, duas pessoas. Quem participou foi a Marcela e a Kelly. Marcela e Kelly, quando vocês participaram... E o Ari também. Ou você prefere Abner? Ou pode ser Ari Abner? É que Ari Abner, falando rápido, parece o nome sozinho. Eu vou te chamar de Ari Abner. Então, o Ari Abner, a Marcela e a Kelly vão me dizer quais foram os profissionais que participaram dessa entrevista deles. Se vocês já estavam lá com o gestor de RH, tinha um psicólogo, tinha um gestor responsável pela contratação ou administrador. Quem é que estava na entrevista que vocês participaram? Me digam aí. Bora, Marcela. Acorda, Marcela. Se é que não lembra, aí eu fico muito triste. Um psicólogo... E somente o psicólogo... Também acho válido essa ideia de ser o psicólogo, porque tem empresas que contratam um psicólogo que tenha a qualificação também em RH. Você pode fazer uma pós. Inclusive, psicologia... Tem cadeiras que são de psicologia organizacional, que são voltadas exclusivamente para mercado de trabalho em relação à seleção, em relação à triagem, em relação a lidar com profissionais dentro de seleções. Então, quando você faz psicologia, você vai pensando que você vai só analisar pessoas, que você vai só acompanhar as psicopatologias que elas podem assumir, mas não. Existe a psicologia organizacional, que é um porre. Um porre. A moça do RH e a outra foi a gerente. Olha só. Vocês passaram, gente? Tipo, da primeira fase ou não? Algum de vocês três aí passou? Olha, um passou da primeira fase ou glória? E tu, Marcela? Acorda, Marcela. Passou? Ah, glória. Então, estão indo muito bem, tá? Em média, os jovens não passam da primeira entrevista. Tipo, para cada cinco entrevistas, eles não passam da primeira fase em quatro. E o restante aí, eles passam. Pensando eles que vão ser contratados. Não passei porque eu não tinha curso de informática. Olha só. O sedácio pode resolver isso? Brincadeira, essa parte de fazer comercial agora é de quebrar. Enfim, esses problemas profissionais que podem participar da sua entrevista, tá? E algumas dicas agora para a entrevista. A questão da preparação, ela envolve muita coisa. Você pode parar para pensar assim, ah, preparado para o que eu tenho que estar? Para tudo. Para tudo. Tudo, 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 tudo. Está indo para a entrevista e esteja preparado para tiro, porrada e bomba, dedo no olho, escolher ambas. Estou brincando, tá? Mas você precisa estar preparado para qualquer coisa que a pessoa peça para você fazer. Porque se você ainda tem traves, se você tem problemas de dicção, se você tem problemas com o público, você está um passo atrás dos outros, tá? Você tem que saber lidar consigo. E se você não sabe lidar consigo, é porque você não está preparado. Então, procure isso. A questão da confiança, eu não sei vocês, tem dias que eu acordo, nossa senhora, parece que eu estou deslizando no meio da rua, nada me segura, eu me sinto capaz de fazer tudo. Não sei se é porque a minha lua está apontada para algum canto, não sei se a pseudociência dos astros explicam, ou se simplesmente é porque eu dormi muito bem, enfim. Tem dias assim, assim como eu tenho dias, que eu gostaria de não sair de casa. que, honestamente, é uma tortura colocar o pé para fora, ver pessoas, nossa senhora, é muito difícil, tá? Então, tem dias que eu me sinto extremamente articulado, como tem dias que eu me sinto um zero à esquerda. Essa questão de confiança, não sei o que promove a confiança em você. Em mim, me sentir confortável. Quando eu me sinto confortável em fazer alguma coisa, o meu grau de confiança aumenta e eu me sinto capaz de aumentar as minhas possibilidades, me sinto capaz de fazer o que eu quiser fazer, tá? Agora, quando eu não estou confortável, ou por um problema de saúde, ou por uma insegurança, ou por uma preocupação, ou porque eu não dormi bem, ou porque eu estou com um problema em casa, aí, de fato, a minha confiança desce muito e eu me sinto uma batata, basicamente. Uma batata mal plantada, tá? Eu acho que é porque eu dormi bem. Se fosse sempre dormir, seria maravilhoso. Que era só tomar um remedinho, pá, capota, acorda, tá lindo. Mas não é sempre só dormir. A questão da apresentação, meu povo, nesse dia, você tem que chamar a atenção positivamente, tá? Você tem que ser um destaque. Porque vão ter 50 pessoas lá na mesma entrevista falando as mesmas coisas que você. Você tem que dar algo a mais para convencer aquela pessoa de que você é algo a mais. Porque ele não vai contratar os mesmos, ele vai contratar o que for diferenciado. Então, a sua apresentação é crucial nisso, tá? Fale bem, explique bem, tiver problemas com gagueira, pratique. A juventude atual sofre muito por conta da ansiedade, professor. Sim, sofre. Mas por superexposição. Ô, Ari, me lembre de comentar isso mais tarde, tá? Que eu dou umas, como eu posso falar, uns conselhos para vocês. Me lembre mais tarde, tá? Me lembre mais tarde. Voltando aqui para a apresentação, você tem que convencer alguém que você é o melhor. Pode ser que você não seja, tá? Pode ser, de fato, que você seja até um dos piores. Mas aquela entrevista, a tua malemolência, o teu feeling, a tua capacidade naquele momento. Se você estiver muito bem, sua cabeça estiver muito bem, você dá um show. E se você der um show, você é contratado, tá? Não falou para você chamar atenção negativamente. Por exemplo, exagerando demais em como você fala. Exagerando na forma como você fala. Isso aí também é estupidez, tá? Eu falo que você deve ser o melhor ou aparentar ser o melhor, mas também mantendo uma métrica do senso do ridículo, tá, gente? Não precisa ficar falando igual quem usou alguma droga para ficar muito animado. E nem tampouco você deve ser o cara que não fala nada. Pese o meio termo, seja o meio termo, mas seja o destaque positivo, tá? Como seria essa apresentação especial, prof? Então, chego aqui, estou sendo avaliado por vocês para o cargo de professor. Vocês vão me dar um feedback sobre essa minha apresentação e ela começa agora. Então, pessoal, bom dia. Eu sou o professor Maurício. Vou estar aqui ministrando aulas de informática. Especialmente hoje para o IMP, que é a Introdução ao Mercado Profissional. Pessoal, eu gostaria de começar aqui perguntando para vocês o que vocês acharam dessa minha apresentação falando desse jeito, tá? De 0 a 10. Essa minha apresentação passiva, quase morta para vocês, foi o quê? 3? Meu Deus, pesado, pesado. Está com fome? É, mas isso é a postura de muitas das pessoas em uma entrevista de emprego. Eu quero o resto das notas, viu? 4, 4. Parece que nem é tu falando. Exatamente. Você tem que ser enérgico, tá? E aí, a gente vai para o exagero agora, tá? Prestem atenção em uma apresentação que eu indico que vocês não façam porque é exagerada demais. E aí, pessoal, tudo bom? Como é que está? A aula que vai começar agora. Eu vim aqui conversar com vocês sobre o treinamento do IMP, tá certo? O IMP é a Introdução ao Mercado Profissional. E eu não sei se vocês estão me ouvindo aí. Tudo bom com vocês? Como é que está? Como é que está? E aí, gente, isso é um exagero, certo? Você não precisa chamar atenção negativamente. Isso seria chamar atenção negativamente. O normal é exatamente como eu estou falando, porque eu consigo explicar o que eu tenho que falar, explicar o que eu tenho que passar para vocês. E também eu consigo manter um tom em que eu sou ponderado. Vocês me escutam, vocês não me acham exagerado. E a minha articulação é uma ideia ok. Eu não estou exagerando, não estou mexendo demais os braços, não estou gritando, não estou chamando atenção por isso. Eu estou chamando atenção porque eu estou conseguindo passar o que eu quero passar. Estou sendo ponderado, tá? Essa última agora gera o tom que eu estou fazendo desde o começo da aula, porque é um tom funcional. É um tom alto o suficiente para que a pessoa me entenda e tem pausas para a minha dicção também ser capaz de ser entendida pela pessoa. Porque quando te pedem para, ei, fala mais alto e você começa a gritar, pode ser que você também não seja entendido. Então, veja, faça uma consulta, pergunte antes sobre o tom da sua voz também, isso pode ajudar. Eu sempre faço isso no começo da aula, porque pode ser que você de fato não esteja me escutando. Mas às vezes eu faço até isso no presencial, para saber se eu estou falando muito alto desnecessariamente ou se eu estou falando baixo demais. O tom da voz também é importante, tá? Agora tu me dá um 8, cara. Agora tu me dá um 8. Poxa vida, poxa vida. O meu normal merece um 8. Beleza, a vida é muito triste. Então, depois de uma apresentação plausível, depois de você escolher o seu tom de voz e conseguir passar a sua mensagem, porque isso é uma apresentação, é conseguir passar a sua mensagem. Se é uma apresentação sobre quem é você, então você vai explicar quem é você. Passar essa mensagem. Se é uma apresentação sobre um conteúdo, você tem que explicar esse conteúdo. Essa é a sua mensagem. Então, uma apresentação é um combo entre a sua capacidade de falar e você conseguir falar o que tem para falar. Se nesse meio do termo você gaguejar, vocês acham que uma pessoa que gagueja, ela perde ponto em uma apresentação? Digam aí para mim a opinião de vocês. Alguém que gagueja mais do que o gaguinho do Antônio Alisson e Tiki. Antônio Alisson, eu não sei se você é dessa turma ou se é da Natália, tá? Se você puder me dizer depois. Você é o único que colocou a sigla aí. Ah, sim, 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 com certeza, sim, 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 acho que sim, acho que sim. Gente, nem tanto. Perder ponto é uma coisa muito extrema, tá? Se, por exemplo, eu começo a gaguejar um pouco com vocês a ponto de engasgar, tipo, Ah, eu estou falando aqui e do nada... Ah, gente, então... Então... E assim que... Enfim, parece que eu não sei o que eu estou falando, tá? Agora, se eu tenho um problema de gagueira crônica... Outros 500, você tem que tratar isso. Só que não perde ponto, necessariamente, se você conseguir, por mais que tenha mostrado dificuldade, passar a sua mensagem. Gaguejei, titubei, errei na palavra, mas consegui passar a minha mensagem? É isso que importa. Agora, se você gagueja e não sabe o que responder, você está lascado, tá? Mas se a pessoa for gague ou mesmo, professor, ela tem que procurar tratamento, tá? Porque gagueira, duas ou três sessões com fonoaudiólogo, ele já te dá um diagnóstico se aquilo é crônico, se aquilo vai ser difícil de ser perdido, ou se você consegue com exercícios. Consulte o fonoaudiólogo, você consegue entrar em contato com um médico desses, até pelo SUS, e aí você vai fazer algumas consultas para resolver isso. É bem tranquilo, tá? É bem tranquilo. Pode ser que seja só problema de timidez, pode ser que seja só problema de dicção. Agora, se for biológico, se você, de fato, tiver algum problema de má formação na língua, e isso justifica a sua gagueira, aí tem que procurar tratamento, talvez até processo cirúrgico, tá? Foi mal ou não? Não, relaxa, meu amor. Tá de boas. Vamos para a próxima guia, que é o profissionalismo. Dependendo do entrevistador, nos meus casos, eles me passaram muita tranquilidade, me senti confortável com eles. Exatamente. Gente, assim, honestamente com vocês, às vezes em que eu fiz essa dinâmica, eu sempre foquei em deixar o meu aluno confortável, porque eu vi uma vez uma dinâmica que um professor daqui fez, que a proposta dele era deixar o aluno desconfortável, era fazer com que o aluno se sentisse mal, e com o professor, era. Hoje vai ser também, hoje é uma aula, antigamente isso aqui era só a dinâmica, tá? Esse professor, ele fazia o aluno se sentir mal para que o aluno soubesse que o mercado de trabalho não é brincadeira. Só que nisso, você pega um menino de 12 anos, menina de 13 anos, menino de 14 anos, 15 anos, tu tá com uma dinâmica que vai quebrar com o moleque, vai quebrar com a menina, do jeito que ele vai ter um trauma, vai gerar um gatilho, a ponto de toda vez que ele tiver uma entrevista, ele vai se sentir mal. Ele vai lembrar daquele momento e se sentir mal. Ele vai achar que toda entrevista é assim. E não é, gente. Você tá sendo avaliado por um profissional. Ele quer te deixar confortável para que você mostre o melhor que você pode, tá? Então, se naquela entrevista você tá se sentindo desconfortável porque alguém tá querendo fazer isso, porque o próprio entrevistador tá fazendo isso, você não tá no lugar correto. Falta profissionalismo para esse entrevistador. E o que é o profissionalismo do entrevistado? No caso de você, quando você estiver participando. É não falar mal da outra empresa, é chegar no horário, é conseguir lidar bem com os outros, porque você, por mais que esteja competindo com os outros, você tem que respeitá-los, tá? Fizeram isso comigo e eu tive uma crise de ansiedade, pra você ver, não é? Pra você ver como é complicado. E faziam isso nessa aula aqui, cara. Eu não faço isso de jeito nenhum. Eu sei como é que são os meus alunos, eu conheço os meus alunos. Vocês do IMP nem tanto, porque alguns de vocês só me veem na quarta-feira. Mas eu sei os meus limites e do que eu posso falar como adolescente, tá? Afinal, eu fui e não tem tanto tempo. Então, eu sei o que eu posso falar aqui que vai deixar vocês animados, assim como eu sei o que eu posso falar aqui que vai deixar vocês receosos. Então, eu vou sempre deixar vocês animados e felizes. É a minha meta. Pronto. Seguindo pro profissionalismo, você tem que falar bem... Não bem. O segredo é não falar mal da outra empresa, tá? E também tem que respeitar a concorrência, porque você está com outras pessoas concorrendo por aquela vaga. Não é por isso que você vai tentar derrotá-los da pior forma possível. Já perdi duas entrevistas por conta disso, por conta da ansiedade? Se você... A ansiedade é uma métrica bem simples, gente. Se você consegue lidar com a sua própria, porque eu quero que todos vocês saibam, todo mundo tem problema com ansiedade. Todo mundo. Todo mundo. Imagine uma escala de 0 a 100, sendo a 0 uma pessoa que não tem. Essa pessoa não existe no mundo, tá? Essa pessoa não existe. Uma pessoa que é 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25, essa pessoa sabe, teoricamente, lidar com os seus problemas. Ela consegue guardar, ou ela consegue não exteriorizar os seus problemas, tá? Uma pessoa que vai do 20, 25, 30, 40, 50, ela mostra um pouco disso, mas ela ainda consegue lidar de uma forma que... O que ela mostra, ela vai mostrar a perna batendo, ela vai mostrar a mão suando, ela vai mostrar... Ela vai ter um branco de vez em quando, mais ela ainda consegue se adaptar e continuar. De 40 para 60, são pessoas que, de fato, travam, que dão branco na hora de não falar mais nada, de não conseguir lidar. De 60, sim, entre 60 e 80, são as pessoas que choram durante as entrevistas, são pessoas que não conseguem lidar com essa parte emocional a ponto de aflorar de um jeito que ela não consegue parar, tá? E de 80 para 100, são pessoas que não conseguem, de fato, participar de um momento público, de um momento com outras pessoas, porque chega num nível que você não quer sair de casa, chega num nível que você sabe que você vai travar, chega num nível que as coisas ficam tão difíceis que, de fato, daí em diante, é só procurando ajuda, tá? Para qual desses perfis eu vou indicar ajuda? O de 1 até 20, são as pessoas que conseguem lidar e não exteriorizar, mas todos têm, tá? Então, esses, teoricamente, não precisam de ajuda, mas eles podem lidar com isso mesmo. Os de 20 até 40, são os que travam, mas conseguem seguir, caso esses tenham em algum momento um problema e que façam com que eles travem e não consigam seguir, aí um acompanhamentozinho psicológico para saber o gatilho dessa ansiedade já está para começo de conversa bem funcional. Os de 40 para 60, que eu contuei aqui nessa tabela que eu inventei, até parece que sou psicólogo para poder falar disso, mas eu consegui elencar de boas, acho que deu para entender. Os de 40 para 60 já é um marco para... Ah, eu travo, eu não lembro as coisas, eu tenho dificuldade a ponto do meu desempenho ser afetado. Para esses, eu indico acompanhamento psicológico, tá? Indico que vocês treinem, que vocês conversem, que vocês tentem se sentir confortável, mas já indico que vocês procurem, tá? Se vocês quiserem, inclusive, eu tenho alguns números de acompanhamentos psicológicos gratuitos, feitos por algumas instituições. E os demais, de 60 para 80 e também de 80 para 100, primeiro, constatem isso, primeiro, tenham consciência de que vocês estão se colocando nesse patamar, tá? E segundo, sigam buscando ajuda, buscando acompanhamento. Não é demérito para ninguém, de forma nenhuma é demérito para ninguém. Saber que você tem um problema é o primeiro passo para começar a resolver. À medida que você tem um problema, você sabe, você já constatou, ok, é o primeiro passo. Imagine que tem milhões de pessoas que não têm nem a coragem de admitir que tem um, que continuam insistindo como se não tivessem, tá? Admitir que tem, procurou acompanhamento, começou a ser atendido por alguém, pronto. E aí vocês vão começar gradativamente a se descobrir, a descobrir o que causa isso, quais são os problemas que você tem de fato, tá? E não tenham preconceito com a ideia de acompanhamento psicológico, tá? É algo que, basicamente, todo mundo precisa. E como eu falei, todo mundo tem problemas com ansiedade, tá? Aproveitando essa deixa, eu tinha dito que comentaria sobre a ideia dos problemas com ansiedade para essa geração. Uma das principais coisas que fundamenta o aumento de pessoas com problemas de ansiedade, depressão e os demais síndromes e afins em relação ao comportamento psicológico é por conta, ao meu ver, da superexposição que hoje nós temos com o advento da globalização em internet. Porque você se sente pressionado demais, você se sente sempre visualizado demais, você se sente acompanhado demais. As pessoas que nunca te veriam 20 anos atrás, hoje, dois cliques sabem onde é que você está, o que você está fazendo. Então, se você erra, se você se sente para trás, se você se sente incapaz, você sabe que todas as pessoas vão saber disso também. Então, essa conversa é muito importante. Obrigado, meu jovem. Obrigado pelo apoio. Então, eu creio que as pessoas, que hoje o mundo, ele não te prepara para essa superexposição. Você é simplesmente jogado nela, tá? Então, o aluno, o jovem de 12, 13 anos, ele já está online a maior parte do dia dele. Um aluno de 8, 9, 10 anos, ele também já está online a maior parte do dia dele. As crianças, hoje em dia, são educadas pelo YouTube, são educadas por mídias sociais. Então, esse bombardeamento é diário, intenso e desde o começo até o momento que você está agora. Então, imagine você, que você é um jovem hoje, que tem o Enem para fazer daqui a dois anos, e você sabe que todo mundo que é seu amigo vai fazer com você. Você se sente preocupado porque o natural é você já não se sentir tão preparado assim. Você está estudando, mas a métrica natural da ansiedade é, ah, não estou me sentindo muito bem, eu acho que as outras pessoas vão se sair melhor do que eu. Você já fica se preparando porque você sabe que o seu corpo, o seu corpo não, essa parte biológica ainda não vai fomentar não. Você fica se preparando e somente fica pensando, nossa, e os outros amigos e as outras pessoas? Você vai se comparando com eles gradativamente e sem você ver, você já está basicamente nessa competição interna com eles. Aí pronto, vem a descarga cruel. Dois, três passam e você não. Você já se sente mal, você já se sente inferior, você se sente pior. Eu estou falando de Enem porque é um marco para muitos de vocês, mas antes disso, no próprio ensino normal, você se sente diferente, você se sente para trás dos outros porque tem quem é o melhor e tem os outros e você é comparado com eles porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe demais, todo mundo sabe demais da vida dos outros. Então isso fez com que as coisas, com que esses sentimentos que nós temos naturalmente, os sentimentos de ansiedade que a gente tem naturalmente, se agravassem. E hoje nossa geração, essa geração, infelizmente eu não me coloco nela porque eu sou mais velho, bem mais velho do que vocês, acho que eu tenho uns 10 anos a mais que vocês, mas essa geração é bombardeada demais. E as pessoas das outras gerações não entendem isso. Elas só acham que é frescura, só acham que é vitimismo, só acham que é mimimi, sendo que na época deles, você só sabia que determinada pessoa tinha sucesso se você convivesse com ela. Senão você ia ter que mandar uma carta para a pessoa, ia ter que ligar para a pessoa, ia ter que ser um outro processo muito difícil. Hoje em dia não, hoje em dia a sua avó no Himalaia sabe que você não passou na sua prova do, sei lá, do IMP aqui, certo? Então essa superexposição é muito negativa em muitos aspectos, tá gente? Não estou brincando com vocês, pesa demais. Pesa para quem tem maturidade, imagine para quem está desenvolvendo a sua agora, beleza? Daí, ainda sobre o assunto, nós temos uma guia seguinte que é a do autoconhecimento. O autoconhecimento pode ser uma chave para você conseguir dar um salto em relação à sua questão de ansiedade e também um aumento na sua confiança. Se você sabe que determinada coisa vai te deixar preocupado e nervoso, você não vai fazê-la. Se você sabe que quando você está com alguma coisa na cabeça, quando você tem algum compromisso, você não dorme, então como é que você vai lidar com isso? Tente fazer alguma atividade que te deixe mais cansado para você conseguir apagar e dormir. Ou então tome alguma coisa mais calmante, como chás, como algum remédio natural, tá? Saber quem é você é muito importante para o mercado de trabalho e também para você mesmo. Principalmente para você mesmo, tá? Então, a jornada do autoconhecimento é uma busca constante e ininterrupta e infinita, tá? Enquanto você for vivo, você ainda vai estar se conhecendo. Enquanto você for vivo, você ainda vai estar se descobrindo. É assim que a gente vê muita gente com 60 anos fazendo faculdade, muita gente com 60 anos descobrindo um dom artístico, muita gente com 70 anos vendo que é um ótimo contador de histórias. É uma jornada eterna, tá? Então, hoje, se você sente que conhece 2% de você, sabe que você está numa média muito boa. Tem gente que tem muito mais anos de vida do que você e não sabe a menor parte de si, certo? Pessoas que não sabem do que gostam, pessoas que não sabem o que conseguem fazer, pessoas que não se experimentam como seres humanos. Eu fico muito triste com essa realidade, mas é a realidade de muita gente. Eu estou filosofando aqui. Eu não sei se vocês estão calados porque eu estou brisando ou se vocês estão calados porque vocês estão gostando do que eu estou falando. Eu espero que seja a segunda opção. Ou não? Não sei. É melhor fazer isso como pergunta. Vocês estão calados pela brisa ou calados porque estão entendendo? É a segunda com certeza? Ou glória? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Porque se eu estiver na brisa aqui, a gente volta para a parte mais técnica. Pronto, pronto. Ótimo, 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 ótimo. Então, a parte mais técnica de dicas para entrevista é o seu currículo atualizado, a questão do networking em dias e as respostas seguras. Currículo atualizado não tem segredo. Tudo que você tiver de informação nova para colocar, você vai colocar seus novos cursos, suas qualificações profissionais, suas experiências, tá? Sempre atualizem o currículo de vocês. Networking é um conjunto, na verdade, é uma rede entre profissionais. Então, é saber conhecer outras pessoas que trabalham na área, é conhecer outras empresas, tá? Ter contatos, e assim você acaba sendo indicado para uma vaga, assim você acaba sendo indicado para uma entrevista por alguém que já trabalha lá. Então, conversem, conheçam. Se entrou numa empresa, faça amigos lá. Realmente, esse teu networking, tá? E as respostas seguras. Gente, acabamos de falar sobre segurança, confiança, autoconhecimento. Como é que a gente dá uma resposta segura se a gente não está seguro? A vida é muito triste, tá? A questão da preparação ajuda você com as respostas, e principalmente, mantenha-se em uma zona de conforto. Se você não sabe aquele assunto, não tente falar sobre ele. Aprenda antes, tá? Imagina que a entrevista é técnica e pergunta sobre uma coisa que você não sabe o que é. Você vai começar a falar sobre aquilo? Não, você vai se embananar, você vai errar, você vai... O famoso erro feio e erro rude, tá? Não façam isso. É melhor você admitir, olha, eu não sei sobre... Eu não sei muito sobre esse assunto, e tentar falar sobre o que você sabe do que começar a inventar e enrolar sobre uma coisa. Então, responda de forma concisa sobre o que você sabe. Isso sim é uma resposta segura, tá? Seguindo aqui para o manual do entrevistado, o que é que nós temos? Temos a questão de não mentir. Então, não diga que você tem uma qualificação se você não tem. Não diga que você sabe fazer uma coisa que você não sabe. Porque quando você for jogado à prova, quando você estiver no mercado, quando você estiver trabalhando, você não sabe. E a pessoa vai ter só o trabalho de te demitir porque você disse que sabia fazer uma coisa que você não sabe fazer, tá? Você disse que era uma pessoa que você não é. A questão da vida pessoal é uma entrevista de emprego, gente. Esquece celular, esquece mulher, esquece filho, esquece tudo, tá? Você está ali por seis horas, por cinco horas. E depois daquilo, você resolve tudo o que você tiver para fazer. Ah, professor, mas e se minha mãe estiver doente? Se meu gato estiver doente? Se minha avó estiver doente? Se meu filho estiver doente, fique em casa, tá certo? Fique em casa. Se tem alguém importante para você a esse ponto e está doente, fique em casa para cuidar da pessoa. Para que você quer ir para um outro canto que você vai precisar de foco total nele se você não está com a cabeça lá, tá? Tem prioridade na vida. A prioridade da vida vai ser principalmente a saúde dos seus entes queridos. Se você tem alguém doente em casa, você não sai de casa, tá? Resolve com ele. Depois você vai e faz a sua entrevista. Ah, Maurício, mas aí eu vou perder aquela entrevista por conta disso? Vai. Honestamente, é melhor você perder do que você ir lá e se queimar de graça. Você chega lá com tanta coisa na cabeça, o seu telefone toca, tu atende, tu diz desculpa aqui só um minuto, é minha mãe, deixei minha mãe doente em casa. A pessoa vai olhar para você, oxê, deixou a mãe doente em casa? Tem coração não desnaturado. Mas eu nunca saí, eu nunca fui para nenhuma entrevista com um problema pessoal, tá? Não é porque minha vida seja um mar de rosas, definitivamente não é. Mas é porque eu sempre priorizei a minha vida, tá? Eu tenho essa possibilidade. Se você estiver muito apertado de grana, e aquela entrevista for um diferencial, tente resolver tudo antes. Se não der, priorize as questões pessoais em relação a isso, tá, gente? Porque, por favor, né? Saúde é o principal. Não estou falando de você ficar com a cabeça cheia porque, ah, briguei com o crush, briguei com a namorada e tal. Isso aí eu não estou falando, estou falando de questões de saúde, tá? Questão emocional você só esquece nesse dia. Nesse dia você não tem nenhum problema na sua cabeça. Não é para você ter nenhum problema na sua cabeça. Se tiver, procure resolver antes. Questão de foco, é... Quando eu falei para você esquecer que você tem uma vida pessoal, caminha diretamente com foco, porque é para você manter o seu foco. Se hoje eu estivesse dando essa aula aqui, pensando em outra coisa, pensando em algum outro problema, pensando na minha vida pessoal, eu não estaria conseguindo fazer ela da forma que eu estou conseguindo fazer agora, tá? Eu teria entraves, eu teria problemas, minha dicção ia para a Nárnia. Quando eu perco o meu foco, menino do céu, fica muito na cara porque eu gaguejo muito, eu puxo muitos outros assuntos, eu perco o meu foco e a minha aula é completamente diferente, tá? Então, aqui eu tenho minha articulação. Sem meu foco, ela vai embora e eu pareço um pão dando aula. A questão de sem acessórios, isso daqui é irrelevante para mim. E evitar intimidades. Como assim evitar intimidades? Está conhecendo a pessoa agora, a pessoa vai te contratar. Tu vai ficar trocando ideinha, vai ficar chamando, ei, tudo bom? Como é que está? Ou então, arrumando brincadeiras. Aquele momento, gente, não é para isso, tá? Não é para isso. Por mais que aquela pessoa esteja te dando cabimento, intimidade, entre aspas, ela quer te deixar confortável. Ela não quer ser teu brother, ela não quer ser teu pastor, não quer ser tua amiga, ela não está flertando com você. Ela está tentando te ajudar. Então, interprete os sinais, pelo amor de Deus. Senso do ridículo, gente. Seguindo aqui para padrões de investimento, porque infelizmente são muito importantes ainda hoje, tá? Tem dois desenhozinhos. Eles são do slide que o IMP nos obriga a passar. Eu vou pontuar da melhor forma possível, tá? Mas isso daqui já é meio ofensivo. Até parece que alguma mulher sairia para entrevista com esse tipo de investimento. Eu acho que isso aqui é um estereótipo muito cruel, mas está no nosso conteúdo programático. Então, eu vou explicar de uma outra forma. Rapazes e moças, tá? Vocês que vão para uma entrevista, vocês vão ser julgados, sim, pela aparência, tá? E a aparência não quer dizer só o que você está vestindo. Quer dizer, uma gama de outras coisas. Cabelo, maquiagem, brincos, ornamentação. Tudo isso entra num pacote de como você vai ser julgado. Dependendo da vaga, a vaga pode querer apenas pessoas que tenham um rosto que eles consideram como padrão. Então, exclui piercings, exclui tatuagens, exclui cabelos, como eu posso dizer, estilizados. Tipo, os famosos black powers da vida, coque também. Pode ser que a entrevista não permita, que a vaga não permita. Cortes tipo moicano ou então com desenhos no cabelo. Pode ser que tudo isso seja cancelado, dividido, deixado de lado para uma pessoa com o rosto mais padronizado. padronizado, padronizado entre aspas, tá? Porque tudo isso eu acho muita balela e muita frescurite, só que quem está se candidatando é você, quem está tentando trabalhar é você. Então, você vai ter que se candidatar e aceitar as coisas que a empresa cobra, tá? Infelizmente, essa é a realidade. Só que se a empresa em algum momento chegar para você e disser olha, eu até contrataria você, mas seu cabelo, suas tatuagens, enfim, se você puder cobrir, se você puder cortar, não se sujeite se você não quer se sujeitar. Ninguém é obrigado a isso, tá? Você pode processar, inclusive, a empresa, se ela te impõe de alguma forma você se sentir vítima de racismo, vítima de algum tipo de preconceito, tá? O padrão ideal, agora, salvo a parte fisiológica, a parte de aparência, a parte de cabelo e afins, o padrão de vestimento é ideal. Calça jeans, sapato preferencialmente fechado e uma blusa sem estampa, tá? Não estou pedindo uma camisa social, não. Estou pedindo uma blusa sem estampa. Se você tiver uma camisa social, ok, tá? Mas, no mais, não sigam um padrão fora disso. Para rapazes e moças, certo? Camisa de time, não. Camisas com estampas estranhas, não. Boné, não, tá? A parte de adereços, para mim, é irrelevante. Ninguém vai te julgar porque você tem um brinco, tá? Mas brinco é diferente de piercing, alargador e afins. Então, é para aquela entrevista, você quer chamar atenção positivamente, vá nesse padrãozinho. Não quer chamar atenção positivamente, vá no seu padrão normal. Mas saiba que determinadas vagas vão, sim, te tratar com preconceito nesses quesitos. Não é correto? Não é correto. Mas é uma lógica de mercado que existe há mais tempo do que eu estou vivo, do que você está vivo, do que o seu pai está vivo, do que sua mãe está vivo, tá? Isso existe há muito tempo. Ah, Maurício, então, basicamente, você está nos ensinando a continuar nessa mesma situação? Não, porque num dia, quando vocês... Obrigado, minha jovem, você me deu um susto, eu pensei que tinha caído alguma coisa aqui, mas tudo bem. Tu ouviu o que foi contigo, né? Eu disse, obrigado, minha jovem, você me deu um susto, mas tudo bem. Me jogaram um bombom. Pronto. Seja bem-vindo. Fofinho. Devia colocar assinado Natália em todos. Devia assinar em todos. Enfim, esse padrão de investimenta pode ser quebrado, pode ser um paradigma quebrado no futuro, mas quando nossa geração começar a sobrepor as gerações antigas, tá? Nós, hoje, vemos isso como frescura. Só que as pessoas que estão antes de nós, as pessoas mais velhas, veem isso como um padrão de normas que devem, sim, ser respeitadas. Gente, mercado de trabalho tem uma pluralidade incrível. À medida que você pode estar trabalhando com alguém jovem que quer andar tatuado, que quer andar com as roupas que quiser, com o cabelo que quiser, com os piscos que quiser, à medida que você pode encontrar empresas assim, tem outras empresas que são geridas por pessoas que têm uma mentalidade retrógrada, que vão achar isso daí crime, vão achar estranho, que não vão querer você de jeito nenhum, tá? Então, só quando a nossa geração que acha que a aparência pode ser livre tomar as rédeas dos nossos controles sociais e afins, é que nós teremos um padrão de investimento livre para trabalho. Mas, enquanto isso não acontecer, nós somos reféns desse padrãozinho aqui, tá? Lembrando, essa imagem é ilustrativa, o padrão correto, é só uma calça jeans, um sapato fechado e uma camisa sem nada muito chamativo, sem estampas ou camisas de time. Ah, Maurício, e para mulheres, a questão do decote? Gente, eu acho que toda mulher deve ter uma blusa que não é tão decotada assim. Eu não sei como é que é a realidade de vocês, mas eu acho que não é necessário exagerar, certo? Ou estou incorreto, Natália? Eu com piscos e com cabelo vermelho. Eita, eu acho belíssimo, mas para alguns momentos é melhor tirar o piscing, tá? Você não vai descolorir o seu cabelo, mas o piscing talvez para a entrevista você não deva ir com ele. Ou vá e saiba lá como é que é, se a empresa gosta, se a empresa não vai dizer nada contra, na dúvida vá sem, tá? Pronto, questão de decote eu não me meto muito, honestamente. Eu acho que se você quiser ir com ou quiser ir sem, eu não acho nada demais, na minha opinião. Para mim, é irrelevante. Só que tem algumas empresas mais moralistas que isso pode ser uma ofensa. Creio eu que não seja o caso do Sedas, porque todo mundo aqui anda de farda, teoricamente. Mas, enfim, eu não vou entrar em questões discursivas assim, porque, como eu falei, não domino, não é algo que me diga respeito, respeito, piadas, mas, na dúvida, vá com uma camisa, com a blusa mais fechada e pronto. Não acho que isso pode ser problema, mas, enfim. Seguindo aqui. Ah, e para rapazes, se tu for para uma entrevista na tua vida de bermuda, eu arranco a tua perna e bato com a tua perna em ti. Beleza? Beleza? Beleza, né? Porque tem uns índios que não gostam de usar calça jeans e quer ir de bermuda para qualquer canto. Para qualquer canto. Não, cara. E chinela também não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tá? Por favor, não façam isso comigo. Ok? Vamos seguir. Isso aqui eu vou passar batido, porque é uma atividade de outra aula. E vamos para as dinâmicas. Pessoal, deu para entender essa questão de investimento? Alguém se sentiu ofendido? Porque se tiver sentido, a gente pode conversar agora. E eu já peço desculpas, tá? Mas se deu para entender, agradeceria se vocês me falassem. Sim. Tem só a Marcela viva. Cadê o resto de vocês? Até se nada que ofendeu não, tá? Para mim está tudo ok. Concordo com tudo. Tá jóia, tá jóia, tá jóia. Eu tenho que perguntar para vocês, porque eu não quero ofender ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Então, vamos para as dinâmicas. O que são as dinâmicas? São meios que facilitam seleções massivas de candidatos. A mesma vaga, pois destacam fácil quem tem boa desenvoltura e quem não tem. Uma empresa vai optar por uma dinâmica quando ela quiser selecionar alguém dentro de uma quantidade muito alta de pessoas. Então, tenho 40 pessoas para selecionar. Vou fazer uma entrevista individual com cada uma? Vou nada que eu não quero ter esse trabalho, não, gente. Está com uma dinâmica. Quem for bem, passa. Quem não for bem, volta. Volta para casa feliz. E aí, a gente segue somente com os que foram bem para fazer a entrevista pessoal, tá? Agora, esse intuito da dinâmica deixa ela muito pluralista, porque definitivamente pode vir qualquer coisa na dinâmica. Opa, foi mal aqui, Abner. Eu pedi para você se desmutar, mas não era a intenção. Apertei um botão aqui sem querer. Então, pode ser qualquer coisa uma entrevista. Às vezes, entrevista não. Pode ser qualquer coisa uma dinâmica, tá? Qualquer coisa mesmo. Desde coisas muito bizarras, até coisas, assim, bem práticas, que você só vai e começa e pronto. Oi? É lindo? Não, é. Sou eu. Não sei, mas... O que foi? Eu vou dar aula para o celular. Pelo celular? Tá. O pessoal que vai entrar com edição de vídeo vai entrar com o nome Edvide, né? É. Pronto. Tu já está aqui? Não, eu me loguei aqui na sala de TV. Qual o nome que está? Eu vou ver. Ah, está aqui. DND? Ah, é. Achei criativo. DND de vídeo, pô. Só um minuto. Eu te coloco aqui agora. Instrutor Denis, instrutor Denis, instrutor Denis. Meu Deus do céu, eu sou uma cobra cega. Aqui, achei. Instrutor Denis. Make a co-host. E aí, eu vou te jogar para a tua sala agora. Só um minutinho, tá, pessoal? Participantes, instrutor Denis, instrutor Denis está lá. Deixa eu jogar para a tua sala. Já está. Aí está aceito. Como tu é co-host, deixa eu só te mostrar um rolê aqui. Cadê o próprio cone do zoom? Impressão do Indenis. Está aqui a tua câmera habilitada, tá? Tu pode clicar aqui em compartilhar. E aí, ou tu compartilha a tua... Opa, opa, opa. Compartilhar a tua tela para que os meninos vejam exatamente o que está fazendo. Aí tu para de compartilhar o teu vídeo e compartilha só a tua tela. Lembrando que o que tu estiver falando, o pessoal já está escutando. Se tu já tiver habilitado o teu som. Se o teu fone tiver as duas coisas, ou tu vai usar o headset de lá? O headset é isolado. É melhor usar um fone normal. Deixa eu ver aqui se eu... Calma aí. Acho que o meu serve. O meu tem microfonezinho embutido. Vê lá se funciona. Pronto, pessoal. Resolvido aqui, elucidado aqui. Vamos continuar. O que eu estava falando é que por essa predisposição da dinâmica ser uma forma de segmentar as pessoas, de segmentar quem tem essa capacidade, essa malemolência, essa desenvoltura maior e quem não tem, então a pessoa que estiver criando essa dinâmica, a pessoa que estiver responsável por essa dinâmica, ela pode pedir qualquer coisa que ela julgue ser uma forma de saber se a pessoa tem desenvoltura ou não. Por isso que tornam as dinâmicas tão amplas com tantas possibilidades, tá? Mas se a gente passar para os exemplos... Inclusive, não. Vou passar para os exemplos. Eu já participei de uma que era um desafio em grupo, tá? Aqui tem cinco exemplos. Projeção de futuro, desafios em grupo ou individual, as perguntas, tá? E os questionários ou problemas técnicos para cada área. Vou explicar cada uma e depois eu cito exemplos de vida em que eu participei de alguma dessas dinâmicas de grupo. Essas projeções de futuro são questionamentos que o entrevistador faz para você, tipo, ah, como você se vê daqui a cinco anos? Como você se vê daqui a dez anos? Como você se vê daqui a quinze anos? Ah, Maurício, isso aí não é só uma pergunta? Não caberia aqui? Não. Projeção é projeção, tá? Como é que você vai responder isso? Tem uma métrica correta para a resposta, que é tanto falar sobre as suas ambições de futuro, de forma a não parecer uma pessoa consumista, tá? Você chega para a pessoa e ela pergunta, como você se vê daqui a dez anos e você responde, não, com o carro, com a moto e com a casa? Isso é vago para um boneco, tá? Extremamente vago. É uma resposta que praticamente não elucida nada, além de mostrar que você é uma pessoa que quer bens materiais, então somente isso, tá? Esse tipo de resposta é uma das mais erradas. Nada impede que na sua resposta correta você diga, ah, eu quero uma casa, quero ter um carro, quero a minha estabilidade financeira, mas fale também das suas qualificações profissionais no futuro, fale também do que você considera estabilidade financeira, fale também se você quer construir ou não construir uma família, se você quer esse tipo de coisa, porque aí você faz uma mesclagem, deixa nivelado e você não parece ser só uma pessoa deslumbrada com dinheiro, ok? Não queiram parecer isso, chama atenção negativamente. Desafios em grupo ou individual, podem ser desafios que a pessoa passe para a sala completa, para todas as pessoas que estejam participando, ou que seja individualmente para cada um resolver alguma coisa, tá? E nisso vem uma gama de possibilidades. Ah, eu quero que vocês são uma equipe e tenham um produto para vender e tem determinados equipamentos aqui que vocês podem utilizar, tem determinadas coisas que vocês podem fazer, tá? Não é porque você vai projetar, é porque teoricamente você vai projetar. Aí pedem para você criar um plano, pedem para você organizar uma empresa, pedem para você trabalhar ali naquele momento, naquela dinâmica para fazer isso, para concluir esse desafio, certo? E aqui o interessante, para como você vai fazer, é tentar destacar-se positivamente das pessoas, dando as melhores ideias, não porque você é o que fala mais, mas é porque você traz as melhores soluções. Hoje a nossa dinâmica é nesse modelo, um desafio em grupo, tá? Agora não. Vamos para as próximas. Aqui a gente tem as perguntas, são perguntas que o entrevistado faz para você, que parece que é uma pergunta boba, mas tem sempre uma coisa por trás. Essa coisa por trás é um diferencial. Se você sabe o que é aquilo por trás, você responde de acordo com isso. Se você não sabe, você só responde igual um pão e fica com a resposta completamente sem sentido. Então podem ser, tipo, ah, que animal que você se espelha, que animal no meio, que espécie no reino animal que você acha que tem alguma qualidade ou algo parecido com você. Aí você pega e responde um animal qualquer, porque você nem parou para pensar o porquê de alguém estar te fazendo essa pergunta. A pessoa faz essa pergunta com o intuito de saber, quais são as suas qualidades e como você consegue representar isso. Então você vai usar a analogia do animal para falar uma qualidade principal. Você não vai procurar um animal com a qualidade que você tenha. Você vai procurar uma qualidade que você tem, que um animal talvez tenha. E ponto. Essa é a melhor forma de sair dessa pergunta. Se eu faço a pergunta para um jovem e ele me responde, ah, um leão, ele vai pensar primeiro no animal. Ele não vai pensar primeiro na qualidade. Você primeiro pensa na qualidade, depois no animal. Beleza? Eu gosto de contar uma história que a Marcela vai estar inteirada nisso, porque ela já falou, ou algum aluno da turma dela já falou sobre o negócio do tio do urso. Foi porque um dia eu estava dando essa mesma aula do IMP e eu falei sobre essas dinâmicas. E o meu intuito de falar sobre uma dinâmica não é fazer a dinâmica, é explicar o que você tem que responder quando você estiver fazendo. Certo? E aí eu falei o exemplo da dinâmica dos animais, aí uma meninazinha do nada levantou a mão, tá certo, professor? Entendi, mas que animal o senhor seria? Aí eu virei para ela, não, minha flor, eu não tenho que responder que animal que eu seria, porque isso não faz o menor sentido. Aqui a gente está só explicando como é que funciona a dinâmica, tá? Então, fique tranquila. Certo? Aí ela, não, professor, mas eu queria realmente saber. não tem necessidade, tá? Não tem necessidade de falar. Então, vamos seguir aqui para as próximas que tem mais sentido, tá? E eu fiquei não querendo contar porque eu não tinha pensado em animal nenhum. Simplesmente não tinha pensado em animal nenhum e eu não tinha preparado isso para a aula. Por que eu falaria? Eu só estou explicando. E nesse dia, nesse dia mesmo, a noite desse dia, eu tinha virado a noite assistindo um documentário. O tio Maurício tem dessas, tá? Tinha virado a noite assistindo um documentário sobre um urso. O urso da ilha de Kodiak. Esse urso, ele é muito específico. Ele é a segunda maior raça de... Aliás, o segundo maior carnívoro do mundo. Tudo isso eu aprendi no documentário, tá? Segundo maior raça... Segundo maior carnívoro, segunda maior raça de urso, só perde para o urso polar. Ele vive especificamente na ilha de Kodiak porque é lá que tem o salmão. Sabe? Toda vez que você vê um urso pardo, você associa a um urso comendo salmão. E esse é o único urso que come salmão. Tem pouquíssimos exemplares, tem pouquíssimos ursos da ilha de Kodiak, se eu não me engano, são 10 mil, são 3 mil, alguma coisa entre isso. 10 ou 3 mil. Eles moram nessa ilha do Alasca porque eles migraram para essa ilha porque eles têm um olfato muito apurado e eles são estrategistas. Então, eles se colocaram em um canto onde é o ápice da isova do salmão. Eles moram lá porque tem salmão. Eles que foram lá, eles escolheram morar lá. Certo? Então, eu estava com todas as informações do documentário na cabeça e essa menina toda hora me perguntando, sim, professor, qual animal, qual animal, qual animal? Eu, não, gente, não vou fazer, não tem o menor sentido eu ser um urso porque eu falaria urso. Só que eu fiquei tão nervoso com essa menina me perguntando que eu disse, não, eu seria o urso da ilha de Kodiak. Aí o pessoal, oi, um urso? Por que um urso? E o pessoal com essa cara de e eu, por quê? Aí eu comecei a explicar, porque não existe nenhum outro animal no reino dos animais que, por escolha própria, tenha se adaptado e escolhido o local de morada para saborear o seu prato preferido. Vejam bem, o urso da ilha de Kodiak é um animal mais estrategista que existe porque ele hiberna metade de um ano, acorda exatamente no ponto da desova do salmão, isso é mentira, eu inventei na hora, acorda exatamente no ponto da desova do salmão para comer salmão algo que você, meu cara aluno, deve ter comido um pequeno fragmento em um sushi. Então, eu escolheria o urso pelo fato de ele ser um estrategista nato. Isso eu desenrolei na hora, improvisei na cara de pau, o povo todo, nossa, eu também seria o urso, o urso é muito inteligente, eu, internamente, o urso é muito bom. Essa é a história do urso. Tá, o Maurício queria ser um ursinho. Oi, só um minuto, pessoal, só um minuto, vou ter que mutar aqui porque o urso e o urso. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto